No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo dessa vez, informação de mais dois jogadores que devem estar sendo negociados, ou seja, saindo do Grêmio, devem estar deixando o Tricolor. O primeiro deles é o Michel, que deve estar indo para o Operário do Paraná, ele está negociando aí a contratação do volante que não vem sendo utilizado pelo Grêmio. O Michel, que tem 32 anos, deve estar indo para o Operário do Paraná. Estão aguardando ainda uma definição sobre uma questão contratual do Michel com o Grêmio, para conseguir aí, de fato, definir o acerto da ida do Michel para o time paranaense. Essa informação da negociação foi divulgada aí pelo Diego Torbis, o nosso grande amigo aqui do canal Caju Tricolor. Então, o Michel deve estar saindo do Grêmio, lembrando que nos dois últimos anos o Michel acabou aí sendo emprestado pelo Grêmio, por isso que tem muita gente que, de repente, nem lembra do Michel no Grêmio, mas é porque o jogador tinha sido emprestado em 2020, foi para o Fortaleza e atuou em seis jogos e, em 2021, foi para o Vasco, com sete partidas ao todo. Então, a última vez que conseguiu ter uma temporada consistente foi em 2019, no Grêmio, no ano aí que ele participou da conquista do gauchão em cima aí do Internacional, sob o comando do Renato Portaluppi. Então, nesse ano, ele disputou 40 jogos e, por esse motivo dele não estar tendo mais uma consistência, não estar tendo sequência de jogo e o Grêmio não está vendo ele mais também como um jogador necessário, até porque é um volante. Volante é o que a gente mais tem hoje no time, acho que é a posição que a gente menos precisa agora, até porque agora vai ter uma dança das cadeiras ali entre Bitello, Vilaçante e Lucas Leiva. Não sei se vai entrar os três, se o Grêmio vai colocar, se realmente vai sair o Lucas Silva também, se não vai revezar. Enfim, cara, temos o Fernando Henrique ainda, Thiago Santos que deve sair também, mas enfim, o Grêmio de volante não é o problema do Grêmio. Então, no momento, o Grêmio vai precisar estar liberando alguns jogadores e o Michel é um deles. Outro jogador é o Rildo, isso mesmo, o jogador Rildo deve estar saindo do Grêmio, ele está emprestado para o Bahia, mas ele deve estar negociando agora a sua ida para o exterior, isso mesmo, Grisada. O Bahia também quer enviar uma proposta para o Rildo, mas ele tem uma proposta do exterior que deve ser o seu caminho. Um clube do México, um do Japão e dois de Portugal já entraram em contato para mostrar interesse e captar informações sobre os valores e possibilidade de negócio para a contratação de Rildo. Então, existe uma expectativa aí de um movimento concreto nos próximos dias. No entanto, pelos lados do Grêmio, a prioridade no momento é negociar ele em definitivo, nada de repassar empréstimo, emprestar para outro time, coisas do tipo. O contrato do Rildo com o Bahia tem a opção do clube cobrir as propostas recebidas pelo tricolor Gaúcho durante o período da empréstimo, mas sim, o rival do Grêmio na Série B, o Bahia, poderia ter os direitos financeiros do jogador em definitivo se cobrir as propostas que receber pelo jogador, que eu não sei se vai acontecer, se o Bahia vai ter esse cacife todo, se vai compensar para o Bahia contratar, de fato, pagar para contratar o Rildo. Então, tudo indica que a negociação será encerrada ainda nessa semana para algum clube, seja para o Bahia, ou seja para o clube do México, do Japão, ou algum desses de Portugal. Beleza? O 2022 de Rildo, para quem quer saber como é que está sendo, né? Pelo Bahia, ele já disputou 15 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. E antes de chegar ao time do Bahia, o Rildo tinha realizado 12 partidas pelo Grêmio, com um gol e uma assistência, até ser negociado o seu empréstimo para o clube baiano. O Grêmio, não, o Bahia, terá que pagar 1 milhão de euros, equivalente a 5,1 milhões de reais, se desembolsarem este valor. Os baianos aí vão conseguir 80% do passe do jogador Rildo. Beleza, gurizada? As informações, por enquanto, são essas. Essa reportagem veio lá do blog do Portal do Gremista. O autor foi o Arthur Chagas. Um salve aí para ele. Gurizada, então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Hoje é muito rápido. Hoje, na madrugada, eu devo estar indo para Brusque, para assistir Grêmio e Brusque. Vou fazer um vídeo maroto lá também, nessa viagem, lá no jogo e tudo mais. Quem for de Santa Catarina, quem for para Brusque, estiver lá pela torcida do Grêmio, pode aparecer, pode me chamar lá, mandar um salve, que vou estar filmando, vou estar gravando tudo lá. Tamo junto! Grande abraço, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram. É muito importante me seguir no Instagram, para não perder nada quando não tem algum vídeo, quando eu atraso algo, que eu sempre aviso por lá. Beleza? Um abraço, valeu, falou, fui!